Música Música Desde dezembro de 2008, um novo modelo de educação profissional vem transformando realidades por todo o Brasil. Os Institutos Federais. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro faz parte dessa inovação. Música O Instituto Federal do Triângulo Mineiro tem como missão a oferta de educação profissional e tecnológica por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo o desenvolvimento regional na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática. Música O IEF Triângulo conta hoje com quase 5 mil alunos. Com reitoria em Uberaba, tem outros 11 centros de estudo, campos em Ituiutaba, Paracatu, Uberlândia e Uberaba. Além dos campi avançados em Patrocínio e Uberlândia e dos polos presenciais localizados em Araguari, Campina Verde, Conceição das Alagoas, Ibiá, Sacramento, Patos de Minas, Tupaciguara e Tapira. Cada um voltado para o foco econômico das micro-regiões e seus arranjos produtivos locais. Excelência do ensino que a gente busca na qualidade dos professores, dos laboratórios, dos equipamentos que nós temos, visa trazer para a região uma sustentação na formação da mão de obra que vai operar e que vai contribuir, sem dúvida, no desenvolvimento dessa região nos próximos anos. Um desenvolvimento que se reflete na qualidade do ensino. A modernidade, a qualificação, o avanço é uma questão imperiosa para atender as demandas e atender a missão da nossa instituição de acordo com o princípio do novo ente que se cria, que é o Instituto Federal de Educação. Além do ensino médio, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro oferece cursos técnicos, tecnológicos de nível superior, bacharelados, licenciaturas e pós-graduação. morar na zona rural, ter que pegar vários ônibus para poder chegar na escola. Algo muito bom para mim, que vai mudar muito, porque é diferenciado, é bom para a cidade, porque forma pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Nunca pensei em fazer curso superior na minha vida antes de eu entrar aqui. Aí surgiram as oportunidades, as políticas foram melhorando de educação. foi assim que eu consegui entrar e foi assim que eu consegui evoluir. Ensino de qualidade, pesquisa e extensão, pilares nos quais o IEF Triângulo se fundamenta. Um sucesso compartilhado por meio de parcerias e convênios com diversos setores que possibilitam o êxito dos projetos. Dentro do cumprimento das metas propostas pela legislação que criou os institutos federais, desenvolve uma série de projetos de pesquisa com o objetivo de fomentar o desenvolvimento tecnológico local e regional. ética e qualificação, corpo técnico integrado a professores especialistas, mestres e doutores, profissionais em busca da qualidade e excelência em ensino, pesquisa e extensão. Aqui na instituição como um todo, a forma de ensino, que não é voltada somente para a teoria, mas também para a prática, onde a gente tem toda uma estrutura de laboratórios que a gente pode praticar tudo o que a gente aprende dentro da sala de aula. Isso é bom para mim, porque faz com que eu me sinta mais preparada para ingressar no mercado de trabalho. O Instituto tem excelência em seu corpo docente e tem incentivos para essa formação continuada de professores a nível de especialização, mestrado, doutorado. Com isso, nós conseguimos melhorar a educação para nossos alunos, formando melhores profissionais visando o mercado de trabalho. Com seriedade e comprometimento, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro honra os investimentos do governo federal. Para mim, a vida é uma oportunidade ímpar de estar cursando um curso de nível superior e até a esperança de poder estar cursando um nível mais elevado. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro é uma instituição de ensino superior cujas ações são norteadas a partir do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com um diferencial da universidade clássica, pois apresenta a característica da verticalidade na sua atuação de ensino, pesquisa e extensão. Oferece, desde qualificação para trabalhadores, independentemente do nível de escolaridade, ensino médio integrado ao ensino técnico, os cursos superiores, as licenciaturas, os cursos de tecnologia, as engenharias, o mestrado, o doutorado, a pós-graduação. E a pesquisa desenvolvida no Instituto Federal, ela, por natureza, é uma pesquisa aplicada, pois a sua demanda para a sociedade está vinculada às demandas por agregar tecnologia, melhoria do nível tecnológico dos segmentos produtivos, ou seja, é uma pesquisa que emerge das demandas dos arranjos produtivos local e regional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL